E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz, estou aqui começando mais um vídeo pra vocês de um jogo novo galera, exatamente, eu tô gostando muito desses jogos bizarros, então hoje eu resolvi aqui galera trazer mais um jogo ó, nervoso pra vocês, e olha essa musiquinha de fundo ó, essa musiquinha aqui galera é muito emocionante, tá ligado? Eu já começo a chegar na, entrar nessa vibe, tá ligado? Manos, essa música aqui me lembra bastante Velho Oeste, tá ligado? Me lembra bastante Velho Oeste, e Velho Oeste, pra mim, sabe o que lembra galera? Lembra Caminhão, não sei se pra vocês também lembra Caminhão, tá ligado? E gente, olha só isso daqui ó, bom, eu acho que vocês já conhecem, eu acho que vocês já conhecem. Manos, estou aqui em um jogo, como que é o nome do jogo mesmo? Cluster Truck, Cluster Truck é o nome do jogo, acabei de ver aqui, gente, é um jogo um pouco antigo, só que esse, o bom desse jogo aqui galera é que eu posso baixar mapas customizados, vocês podem fazer mapas e eu tá jogando, tá ligado? É o jogo que eu vou ficar pulando galera, é tipo de um caminhão no outro, saca? O meu objetivo é pular gente, é, ir pulando em cima dos caminhões e chegar o mais rápido possível na linha de chegada. Mano, saca só qual que vai ser o meu desafio de hoje. Campanha level 1, meu Deus, level 1, pula, 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 chama fio, pula, é, eu tenho que acertar o time galera, chama fio, nossa mano, onde que eu tô? Mano, os caminhões cada vez mais eles ficam, nossa, mano, eu vou ficar muito bom nesse jogo aqui, eu vou virar o próprio player, ó. Ó, beleza, beleza aí, yes! Consegui galera pra essa da primeira fase, então esse que é o meu objetivo de hoje, eu vou passar por várias fases, é, esse level 1 aqui é o level 1 do deserto, então são 10 fases aqui nesse deserto. E o meu objetivo é ficar pulando galera de caminhão em caminhão e chegar o mais rápido possível lá na linha de chegada. Só que vai ter fases que vão ter um monte de desafios, um monte de obstáculos que vai ser bastante difícil galera. Gente, vamos explodir aqui embaixo o laicão, eu gosto muito de trazer esses jogos novos pra vocês, não se esqueçam de me recomendar jogos aí bizarros lá no meu Twitter, beleza? Se você conhece um jogo legal e gostaria de vê-lo aqui no canal, manda pra mim lá no Twitter, beleza? Que provavelmente eu vou, eu vou dar uma testadinha nesse jogo e ver se ele é bom mesmo, beleza? Então ó, vamos explodir aqui embaixo o laicão, me mandem jogos novos lá e vamos nessa galera, porque eu gosto de caminhão. E agora eu vou jogar aí um jogo de caminhão, só que de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou pular nos caminhões. Então, let's go! Level 2 Nossa, o que que mudou gente? Pula Pula Nossa, pulei 2 Pulei 1 Yes! Fui ninja galera, fui ninja Eu tenho que eu conseguir uma boa pontuação pra eu conseguir desbloquear as próximas fases. Beleza, nossa o meu ranking é tipo... Meu Deus mano, é muito baixo, tá ligado? Level 3 Boa, vamos rápido. Meu Deus, meu Deus, que que é isso mano? Calma Meu Deus mano, os caminhões estão desgovernados. Boa, consegui passar. Gente, era isso que eu queria explicar pra vocês antes. Vai ter fases que tipo, vai tá caindo um monte de rocha. Os caminhões vão tá todos desgovernados. Meu Deus, level 4. Partiu Para, 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 não, 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 pula. Meu Deus mano, vamos escalar o... O deserto eu passei? Bom, se o jogo diz que eu passei, é porque deu certo. Level 5 Meu Deus, essas rochas começaram a cair galera, eu tô ferrado. Vai, pula. Ai mano, foi precipitado. Calma, olha o pulo. Vamos no embalo, vamos no embalo. Nossa! Foi ninja. Foi ninja. Ah mano, não posso ir tão rápido. Calma gente, o negócio é não parar gente. Meu Deus, encaixou. Nem pisca. Que isso mano. Tem uns caminhões aí que... Boa, yes. Consegui passar galera. Level 1, essa daqui é a fase 5. São 10 fases nesse primeiro level aqui. Meu Deus, que jogo divertido mano. Feio. E isso mano, esqueci esse jogo. Ele já é... Antigo. Meu Deus, me salvei. Ganhei. Ah, mentiu pra mim, mas eu passei. Eu acho que eu consegui passar galera. Nem sei o que aconteceu não, fio. Mano, o caminhão explodiu do nada. Nossa mano, a distância dos caminhões estão... Nossa. Meu Deus. Ah mano, mentiu véi. Vamos nessa. Antes que as rochas... Sejam destruídas. Ah mano, que difícil véi. Calma lá mano. Essa fase aqui tá... Ai de corre meu. Tô ficando bolado. Mano, nem que eu levo mais tempo. Ah, vai mentiu mano. Oxi. Essa fase aqui é uma cilada, Bino. Esse caminhão aqui é uma cilada mano. Nunca vi tanto caminhão junto. Nossa, missão... Tá rápido bicho. Ai, consegui passar galera. Ufa, que sufoco mano. Mano, esse caminhão tá sem freio, velho. Esse aqui é o caminhão sem freio. Pega a mala do caminhão, moleque. Pega essa mala, moleque. Pulou. Olha só. Pulou. Pulou. Meu Deus. Meu Deus, mantei caminhão na contramão. Não acredito que fiz isso. Vamos nessa galera, ó. Pula. Pula. Segundinha, segundinha. Pulou. Ah, meu Deus mano. O jogo tá difícil mesmo, galera. Pula. Pulou. Olha a tensão. Pulou. Oxi, deu acidente mano. Galera. Pulou. Calma lá. Pula pra cá. Pula pra lá. Ai mano. Ep, é rápido? É rápido que a gente vai ir, bicho. Passou. Ufa, consegui passar, galera. Olha. Estão ficando pro... Meu Deus do céu. Olha só essa subida. Nervosa. Calma. Meu Deus. Ai não, galera. Os caminhões estão... Tipo... Todos eles estão ficando cada vez mais juntos. Porque tá apertando, mano, o negócio aqui, ó. A pista tá ficando cada vez mais estreita. Meu Deus mano. Que caminhão doido, bicho. Ai, meu Deus do céu. Quando a gente começa a subir... Começa a ficar difícil, mano. Calma. Passou. Nossa, passou mano. O caminhão, ele caiu em um penhasco, galera, pô. Que fase, ó. Nervosa, clã. E eu consegui passar nove fases do level 1, né. Nove pistas. Meu Deus, tem um catamento gigante. Chama, fio. Rápido. Rápido. Me salvei porque aqui... Ai, meu Deus do céu, bicho. Calma. De segundinha, galera. Passa pra lá. Passa pra lá. No zigue-zague aqui, ó. Boa. Me salvou. Meu Deus, eu debrei demais, galera. Consegui até uma conquista. Que foi The Rudd. Beleza, galera. Level 10. Gostei, galera. Gostei. Não. Não, não vou pro shopping, não. Olha só, gente. Dez fases completadas. Aqui nesse mundo do deserto. O mundo 1, mundo do deserto. Passei de dez fases. E agora, gente, é a fase dois. Que é na floresta, gente. Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês só a fase 1. Eu acho que algumas pessoas já conhecem, né? Alguns de vocês já devem ter jogado esse jogo. Mas, pra mim, é novo ainda. E tô achando muito divertido, galera. Se vocês curtirem bastante esse vídeo, quem sabe eu posso fazer uma minissérie. Eu gosto muito de caminhão, como eu falei pra vocês. E quando eu vi esse jogo, parkour em cima de caminhão. Eu fiquei maluco, galera. O jogo do parkour de caminhão. Então, vamos nessa. Eu vou mostrar aqui a fase 1 do mundo da floresta. Então, let's go. Eita. Eita. Vamos passar de first. De first. Meu Deus, tem um galho. Não. Ai, meu Deus do céu. Não dá não, galera. É hardcover, hein, meu? Vamos lá, gente. Mete a... Ai, mete a mala, moleque. Calma. Boa. Boa, mano. Ah, mano. Tô pegando o macete. Ah, mano. Esse daqui é tenso, hein? Bom, teve atualização nesse jogo. Eu acho que foi adicionando até algumas fases novas. Ai, mano. Quase que eu peguei o parkour. Meu Deus, que tenso, galera. Parece que é difícil, galera. Vou pegar a sorte. Yes! Mano, consegui passar. Até a primeira fase aqui do mundo da floresta. E, gente. Que fase, ó. Ô, soneguinho. Mas, gente. Foi esse aqui o episódio de hoje. Mais um jogo diferente. Eu quero trazer aqui uma variedade grande pra vocês de jogos. Então, é muito importante eu ir ao apoio de vocês com muitos likes. Muito obrigado a galera que tá apoiando aqui com muitos joinhas. Eu fico muito feliz aí com a força que vocês estão dando aqui no canal. Valeu, gang. Eu posso confiar em vocês porque eu sei que a gang é outro nível. Manos, eu gosto muito de parkour. Então, hoje eu trouxe esse jogo aqui basicamente feito pra mim, né, mano? O Clustrack. É Clustrack o nome do Clustrack? O nome do jogo. Que é o jogo... É... Parkour de caminhão, né, galera? Parkour em caminhão. Gostei muito. Então, é isso, galera. Se vocês querem ver aí, ó. A parte 2, beleza? Esse aqui foi um vídeo só, tipo, introdução. O episódio 2, com certeza, galera, vai ser muito mais emocionante. Então, vamos explodir aqui embaixo o likeão. E não se esqueçam, ó. De clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho. Se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo. E também ative o sininho, beleza? Ative aqui embaixo o sininho pra você receber aí as notificações do canal. Certo? Um abração, então, aqui do Lipão. Até a próxima e... Fui! Tchau, tchau.